Salve pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal e finalmente cara Temos um repositório agora aqui no Brasil do Void Linux No começo do ano eu fiz um vídeo falando, pô, não tem repositório, a gente vai ver se monta um Só que era gigas e gigas pra montar esse repositório, se eu não me engano uns 400 gigas E o que se tornava viável, justamente porque é servidor aqui no Brasil, a gente sabe que é complexo, né cara? É complexo, mas foi alguém lá e criou esse repositório Aqui no Brasil, em ouro preto, cara, olha que bacana Então, parabéns aí ao criador, eu não sei quem é, mas parabéns ao mantenedor Justamente porque, cara, vai facilitar e tá facilitando a vida de muitos usuários de Void Linux Justamente por ser mais rápido agora o repositório Então, ele faz parte aqui do Tears 2, Tears 2 Que são basicamente espelhos que não são gerenciados pelo Void, tá? Então não vai ter nenhuma garantia aí de integridade, atualização, etc. Então vai, vai se, fica de cargo aí, né? Fica o cargo aí do administrador desse repositório, tá? Nesse vídeo também, galera, eu vou ensinar como a gente pode trocar o espelho do Void Linux aqui Para esse de ouro preto aqui no Brasil, tá? Vamos já dar uma olhada lá Então aqui é o repositório, voidlinux.com.br barra repo Repo, tá? Ou somente voidlinux.com.br vai ter o repo aqui para acessar Beleza? Mais uma vez, parabéns aí amigão ou amigona Por ter criado esse espelho, tá? Então eu tô aqui no Void Linux, tá pessoal? E a gente vai, que eu fiz a instalação agora há pouco aqui na máquina virtual Para a gente justamente, né? É fazer a substituição aí do espelho Primeira coisa, a gente vai se logar como root Deixa eu ver se vai tá assim Ou assim, beleza Vamos dar um xbps install, tá? Menos su, s maiúsculo u Então sincronizar e atualizar o repositório aqui do Void Linux Para depois a gente fazer um bem bolado, beleza? Tem alguns megas aqui para baixar A gente vai fazer um bem bolado aqui no repositório A gente vai criar uns diretórios, etc Já retornamos aí Ok Feito esse processo de atualização, pessoal A gente vai entrar lá em barra etc, tá? Tem aqui um diretório xbps.d, né? A qual, se não tiver, tá pessoal? A gente cria, tá? Então mkdir menos v Pode ser um parent aqui também, tá? Menos vp ou pv Barra etc xbps xbps.d, tá? A gente vai ter que criar esse diretório Se não existir, né? Então se não existir a gente cria E entra lá dentro Então barra etc xbps.d, tá? A gente vai ter que criar Puxar, né? Uns arquivos de configurações lá de Barra usr share xbps, tá? Então vai ter alguns caras lá Usr share xbps.d Ó, vai ter alguns arquivos de configurações Então a gente vai ter que Fazer a cópia desses caras aqui, tá? É... Aqui pro barra etc xbps.d Então o que vai ser Vai ser feito aqui, pessoal? Se o arquivo aqui, tá? Ele for encontrado aqui Barra etc xbps.d Ele vai ser utilizado Esses caras aqui Ao invés do padrão Beleza? Então a gente vai dar um cp aqui Pode ser... Deixa eu ver aqui Repository Pode ser o 00 aqui, tá? Ó, 00-repository-main.conf Podemos também puxar todos esses arquivos Se a gente quiser fazer alguma configuração extra Mas esse arquivo aqui Já serve pra gente A gente vai dar um pontinho aqui pra Enviar aqui pra esse diretório, tá? Feito esse processo aqui, pessoal A gente vai abrir com o seu editor de texto favorito Eu não sei se tem um nano aqui Se eu instalei, eu instalei, tá? A gente vai abrir esse arquivo de configurações Ele vai ter aqui Repository igual É uma variável isso aqui, né? Repository igual E vai ter aqui, então, repositório Tá vendo? Então o que a gente faz? A gente apaga esse cara aqui, tá? Então vamos apagar E a gente pode substituir Por... Pelo arquivo de configuração ali Pelo repositório, né? E nosso caso aqui seria Voidlinux.com.br Barra repo Tá? Seria assim Então deixa eu só acessar aqui, ó E vamos pôr também O current aqui, tá? Então tem muitos arquivos aqui A gente vai botar e inserir o current também Então barra repo Barra current Tá? Então ficaria assim Fechou? Feito esse processo A gente vai atualizar de volta XBPS menos SU, tá? S maiúsculo e U minúsculo Ó, ele já tá puxando Tá vendo? E a gente vai agora Dar um XBPS carry aqui Com o menos L maiúsculo Dar um XBPS Maiúsculo aqui Com o minúsculo Um maiúsculo, né? Vou botar um VIN aqui Pra gente dar uma olhada Se ele encontra Ó, já encontrou aqui, tá? Então só fizemos a instalação O PING aqui, pessoal Também, ó Já fez a instalação muito rápida, né? Bom, olhando o PING aqui, pessoal Que eu vi, tá? Pelo site deles Que também influencia, ó 32 milissegundos 33 Então vai girando, tá? Então depende, claro O momento aí Eu tô em Santa Catarina Então se você tá mais próximo Melhor ainda, tá? De ouro preto ali Que é onde Tá o repositório do Void Linux Então tá bem legal Tá bem rápido mesmo Só, pessoal Então quem usa Void aí Recomendo fazer a atualização Pro espelho brasileiro, tá? E quem não utiliza Agora teste Com o repositório brasileiro Beleza, pessoal? Não esquece também Meus cursos Slackjef.com.br Tem curso aqui De um pacote de cursos, né? Tá o link aí na descrição Tem cursos ao vivo Inclusive de Art Linux Pra quem quer Aí aprender mais Sobre Art Linux, tá? Ou quer iniciar Vai ter um curso Vai começar ano que vem Tá em pré-venda, tá? E os cursos gravados O pacotão de cursos aqui Olha só que bacana Tem vários cursos aqui na lista Que estão presentes Nesse pacote Então dá uma olhada aqui Tá um valor bem legal Fez aqui o pagamento Mandou pra esse e-mail Eu libero lá pra você Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo Fui!